Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma caminha para o seu pet E essa é a Lola, a nossa cachorrinha mimosa aqui de casa que está de cama nova Para fazer essa caminha você vai precisar de um blusão ou de um moletom que você não use mais Separe um pedaço de espuma de um colchão ou você pode comprar uma espuma para fazer Eu cortei mais ou menos o tamanho do blusão, vai ser o tamanho da minha espuma Vai ficar como se fosse o corpo da pessoa, vai ficar a parte da espuma E eu com agulha, com uma lã mesmo e uma agulha, eu fiz uma costura Costura super simples, uma costura fazendo um zigue-zague mesmo Depois de ter costurado embaixo eu vou colocar espuma nas duas mangas Agora eu vou costurar as duas mangas Uma costura super simples, pessoal Não precisa ser uma super costureira para fazer essa cama É uma caminha muito simples de fazer Eu simplesmente vou unindo as duas mangas depois que coloquei a espuma dentro E aí já dá para vocês ver que ela já está com formato de caminha para cachorro E agora eu vou costurar a parte da gola para fechar Como a minha tinha uma gola alta, eu coloquei ela para dentro e costurei fora fora Viro a caminha do outro lado, do lado avesso E vou costurar onde era o corpo do meu blusão e as mangas Eu vou uni-lo com uma costura Está uma caminha de cachorro perfeita Mas como eu sou um pouquinho mais perfeccionista Sim, eu sou muito perfeccionista Eu vou fazer uma costura em zigue-zague Ali perto da gola Vindo no formato já da costura das mangas E vou fazer uma costura zigue-zague para ficar bem quadradinho Termino a minha costura Viro do lado avesso Arremato E pronto Gente, depois que eu fiz essa caminha para ela Ela não sai mais dessa cama Ela está simplesmente amando dormir nela Ela está sério demais Ela gostou muito Não se esquece de deixar o meu like Se você gostou De se inscrever no canal Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau